Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui pra trazer, mano, mais um vídeo pra vocês boladão Espero que vocês gostem, deixa aquele like logo de início pra dar aquela fortalecida E hoje, mano, hoje eu estou aqui com o Pedrão, beleza? Pedrão, mano, ele é gari, trabalha de gari há 5 anos já, beleza? E hoje a gente vai mostrar o dia de trabalho dele pra vocês Ele vai fazer um vlogzinho, como vocês podem ver ali, ó, já tá com a camerazinha, beleza? Ele vai fazer um vlogzinho, Pedrão, mano, e vai chamar o amigo dele ali porque o amigo dele trampa junto com ele Legal? Pra quem não sabe, Pedrão é o gari, mano, Pedrão ele é um cara que coleta lixo aí, né, mano? Pra ajudar a sociedade aí, pra não ficar a sociedade fedegosa, beleza? É, tá bom Então ele vai mostrar tudo pra vocês, ó, rapaziada toda ali, ó É, bandidade, vai trabalhar, é, bandidade, vai trabalhar, igual Pedrão aqui, ó Meu brother aqui, ó, meu brother aqui já deixou a bicicletinha dele do lado de fora Com certeza ele deve tá por ali, mano Deixa eu chamar ele aqui, mano, ó Deixa eu chamar ele aqui Tem que assoviar assim que ele entende Olha lá, e lá, ó Oba! Peraí, rapaz, que que foi? Bora, 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 hora do trampo, mano Hora do trampo, já deu a hora já, a gente tem que partir agora Peraí, dá mais um teco aqui, rapaz Rapaz, o cara, ó, o cara tá fumando antes de trabalhar, mano Esse bicho é doido, né, mano? E esses aqui é tudo vagabundo, mano, ó Vagabundo! Tudo gente que não trabalha, ó Fica o dia inteiro sentado aí, ó, conversando fiado Jogando baralho, jogando dominó Esses bichos aí, ó Esses bichos aí são tudo... Opa! Peraí, Pedrão, e aí? E aí, Ricardão, beleza, mano? Beleza, tranquilidade Tranquilidade pura, mano Resolveu aquele assunto lá, mano? Pô, resolvi, deu um jeitinho, entendeu? Mas aí, não vai faltar, não vai faltar acontecer mais, não Entendi, vambora, mano Vambora que você tá ligado que o nosso chefe é o cara mais brabo que existe na face da terra, né, mano? Nosso chefe é o cara mais brabo que existe, mano A gente tem que ir embora logo Eu não gosto nem de... Eu não gosto nem de contrariar ele, entendeu? Eu também não Vai indo aí que eu vou te seguindo aí Vai indo que eu vou te seguindo aí, mano Vai indo que eu vou te seguindo aí Que a gente tem que pegar o caminhão, mano Hoje é meu primeiro dia como motorista de caminhão, mano Hoje eu vou ficar um pouquinho mais suave, tá ligado, mano? Porque ficar coletando os lixos... Aí, ó, já tem lixo aqui pra caramba, aqui, ó Ficar coletando os lixos, mano É uma coisa muito ruim, mano É muito... Muito fedorento, tá ligado? Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou... Eu vou dirigir só o caminhão, tá ligado? Tu vai hoje e hoje, tu vai começar a dirigir? Exatamente Pena que eu fiquei sabendo aí que o caminhão tá sem ar-condicionado, né? Então eu vou ter que sentir o fedorzão do mesmo jeito, entendeu? Vai até corajoso, viu, rapaz Por quê? Rapaz, dirigir é o pior que tem, entendeu? Aquele carrão lá, entendeu? Esse caminhão de lixo, ele não tem... Não tem direção hidráulica, nada É pé duro mesmo, entendeu? Não, não, rapaz Melhor do que catar, mano Catar, mano, é muito ruim, entendeu? Coletar o lixo é muito ruim, mano Tá em cima das donas de casa, entendeu? Isso, mas as donas de casa, rapaz Tá ficando doido, rapaz Tem que trabalhar Você vai ficar pensando nessas coisas aí, rapaz Trabalhar, cumprir o dinheiro de trabalho Receber o salário no final do mês Acabou, filho Tá doido pra ser demitido, né, ô Ricardão? Tá pensando pra essas coisinhas lindas, entendeu? Show de bola Chegamos, rapaz Corta o caminho já, entendeu? Chegamos Eita, mano Tá todo mundo aí já, ó Todo mundo na expectativa aí já, ó Deixa eu deixar minha bikezinha aqui, mano Rapaz, o movimento aí tá bravo, né? O movimento tá bravo E como sempre fedorento, né, mano? Caraca, só cheirinho de carne Ô, não corre ele não, rapaz Tá doido? Vai por aí não Aí é um lixão aí, ó Não, não tem problema não, mano Se tiver agulha aqui usada Não tem problema não Você vai morrer É doido, né? Ôba, seu Zé E aí, seu Zé? É Vem trabalhar Oi, seu Zé Tranquilo aí, seu Zé Que isso? O que o chefe tá fazendo ali, seu Zé? Tá mijando, tá mijando Ele tá mijando Ô, chefe, ô, chefe Aqui é fedorento já, chefe Não pode mijar Não pode mijar E pá, não sei o que mais, não Ô, chefe, aí Na moral, chefe A gente veio trabalhar aqui, entendeu? Desculpa aí Você já almoçaram? Não, pô Acabamos de acordar Você acha que a gente vai almoçar agora, não, seu Zé? Eu acho que vocês já almoçaram, hein? Não, o nosso caminhão vai sair agora, entendeu? Aqui almoçaram Tá vendo as piadinhas, né? Você tá vendo as piadinhas do chefe aí, ó Tá esperando o que, então? Tá esperando o que? Não, não A gente já tá indo já, chefe A gente já tá indo já O rato voa agora, ô, Ricardão Aqui, ó Vamo pegar aqui Vamo pegar nosso caminhão Vamo embora aqui Hoje eu vou dirigir, parceiro Hoje é meu primeiro dia dirigindo Hoje eu tô feliz da vida Calma aí, deixa eu sair aqui Pega minha luva aqui Pega minha luva aqui, calma aí Vai pegar sua luva aí? Pronto Vou ter aqui, ó Falou, falou Patrão O patrão tá bolado ali, mano, viu? O patrão Ô, bora, bora, ô, seu Zé Seu Zé tá pensando que não vai trabalhar hoje, não Muta ali atrás, ali, seu Zé Muta ali atrás, ali, seu Zé Larca essa caixa aí, seu Zé Tá doido? Pai, seu Zé tá doidão, mano Seu Zé tá chapadão Ô, 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 ô Meu chefe, ô, meu chefe Deixa eu te falar Hoje eu não vai Não, não, deixa eu te falar aqui É só pra fazer aquela rota ali mesmo Do bairro de Primavera ali? É Boa, boa, boa Pode partir na missão? É o cachorro aí Pode partir, pode partir Não, pode deixar o cachorro Pode deixar o cachorro aí Vamo embora Que agora a gente tem muito trabalho pra fazer, mano Coletar muito lixo, entendeu? Coletar muito lixo Ó, vamo ver se eu sei pilotar mesmo o caminhão aqui, ó Tirei carteira há pouco tempo Eita, pô No primeiro dia Primeiro dia de trabalho aqui, mano Sai daí, cachorro Sai na frente aí, miserável Rapaz, tá ligado que lixeiro não gosta de cachorro não, né, mano? Lixeiro não gosta Lixeiro, quando vê um cachorro É dito e certo, mano O caboclo vai lá e atrapalha os cachorros Bairro de Primavera agora A gente tem que ir, beleza? Pra coletar os lixos lá E de lá já vai partir a missão Para de mandar dentro pros OTI, rapaziada Tô olhando um retrovisor aqui, hein? Tô olhando um retrovisor aqui Vocês mandando dentro pros OTI, hein? Tava chamando ali de goleiro Os moleque ali no carro Sei como é que é Sei como é que é Bairro de Primavera lá pra cima, cê sabe, né? Lá pra cima, lá pra cima Vai na manhã aí, ó Tô indo na manhã, tô indo na manhã Que tu não tá aqui atrás Levando teus familiares não, viu? Pode crer, pode crer Vambora, vambora lá, mano Oi Vai arranjar a fusão com os caminhoneiros, tá doido? Manda o dedão pra eles aí, esse aí você pode mandar o dedão, manda o dedão pra ele pro caminhoneiro aí, ó, caminhoneiro aí, ó, aí pra tuê, mano, tá atrapalhando o pessoal da coleta aqui, parceiro, atrapalhando o pessoal da coleta, vambora, 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 galera. Aí, ó, aí, ó, coletamos quase essa rua inteira, agora falta pegar aqui na casa da velha aqui, ó, mano, essa casa da velha aqui você sabe como é que funciona, né? A velha é chata com força, parceiro, a velha é chata, pode lá, pode lá, pode lá, tem lixo com força ali na frente ali, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Ricardão aí, seu Zé, pegaram o cachorro, o cachorro é brabo, mano. Aí, ó, o cachorro aí já, vocês já estão implicando o cachorro, né, mano? Vai lá, seu Zé, vai lá, seu Zé, pega lá, pega lá, esse aqui, ó, que, rapaz, esse dia tá sendo cansativo, eu pensei que no, pensei que no, no, pegou o lixo, pegou o lixo, coloca lá atrás do caminhão, lá, pegou lá atrás do caminhão, mano, coloca aqui, ó, o cachorro aqui, ó, vamos comer a touca aqui, mano, ô, o que é isso aqui, cadê a velha, cadê a velha? Sai daí aí, doidão, tá doido, cachorro? Não, 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 velho, o cachorro, o cachorro tá atacando nós aí, no nosso horário de serviço aqui, ó, nosso horário de serviço aqui, ó, como é que é o nome do cachorro? Ian. Ian? Passa, Ian, passa pra casa. Cadê esse cachorro? Aí, o cachorro tá atacando seu Zé aí, ó, o cachorro tá atacando seu Zé aí, ó, calma aí, cachorro. Ih, miséria, coloca o lixo, eita, coloca o lixo aí dentro aí, vambora, 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 vambora. Ô senhora, a gente ali, ó, é o senhor, ô senhora, ô senhora. Tá trabalhando, entendeu? Não dá certo não. Dá certo não, não dá certo não. Não dá certo não. Coloca os cachorros pra dentro aí, ô. Vai, dona Maria, vai, dona Maria, coloca os cachorros pra dentro, esse cachorro aí tá atrapalhando a gente aí, ó. Pega o lixo ali, ô, ai, ó. Pera aí, pega ali, ó, o lixo ali do lado ali que eu me esqueci, ó, pera aí. Pega lá, pega lá, Paulinho, vai embora logo, vambora. Ô, seu Zé, joga esse lixo aí dentro aí logo, seu Zé, porque a gente tá quase finalizando nosso dia aqui, seu Zé, e você tá aí, mano. Reclamar na prefeitura, hein. Reclamar na prefeitura, essa velha desgramada, velha miserável. Bora, seu Zé, bora, seu Zé. Aí, mano, ó, a melhor parte do dia é essa aqui, hein, rapaziada. Sai na frente aí, carlinha, sai na frente aí, sai na frente aí. Vai dar bom o bagulho aqui, hein. Aqui vai dar bom, aqui vai dar bom, certeza, mano, certeza. Eu acho que a gente não pode passar por caminhão por aqui não, né, mas a gente passa. Não tem nada a ver, não. Eu acho que pode, pô, não é da prefeitura. Vai devagar aí, doidão, tá doido. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, passa raspando aí, ó. Pode ficar garoto, mano, pode ficar garoto. Aqui eu tô vendo que não vai demorar, eita, pera aí, pera aí. Eita, negócio aqui tá bom, negócio aqui tá bom, hein. Vamos coletar, vamos coletar, vamos coletar, rapaziada. Vamos coletar, vamos coletar, rapaziada. Bora coletar, ó, seu Zé já pegou uma caixa já, mano, seu Zé. Que isso, hein, lindinho, que isso, minhas princesas. Que isso, hein, que isso, esse negócio tá bom aí, hein. Cafézinho, se quiser tomar um cafezinho amanhã, tô aí também, hein. Tô aí pra tomar um cafezinho contigo aí, mano. Pô, se é um caso, mano, faz três. Que isso, ô, que isso, ô. Pera aí, pô. Rapaz, coleta aí, coleta aí, Ricardão, coleta aí, mano aí, ô. Dá um telefone aí, dá um telefone aí, dá um telefone aí, só pra gente, entendeu, conversar aí. Ai, se toca, pelo amor de Deus. Ai, se toca o quê? Que fedendo o quê, rapaz? Que fedendo, esse aqui é nosso trabalho, rapaz. A rua não tá fedendo por causa da gente, entendeu? A rua não tá fedendo por causa da gente, isso ordinário. Se toca, rapaz, viu, hein. Dá pra mim não, isso aí, vovô, é coletar meu lixo e trabalhar. Ô, seu Zé, ô, seu Zé. Joga lá, joga lá o lixo lá, joga o lixo lá dentro lá, mano. Ó, a gente tem que respeitar, ô, sua ordinária. A gente tem que respeitar o nosso trabalho, entendeu? Rapaz, você sabe onde você enfia esse dedo aí, né? Você sabe onde você enfia esse dedo aí, né? Ordinária, rapaz. O que eu mais vejo é gente que não respeita o nosso trabalho. Nosso trabalho é o trabalho mais digno, entendeu? Se não fosse a gente, como é que estaria a rua aí agora aí, ó? Como é que estaria a rua aí, ô, sua ordinária? Vai te processar, vai ligar pra polícia, viu? Vai processar então, sua carniça. Vai embora, vai, carniça. Vamos chancelar, vai ligar pra polícia. Você viu isso aí, né, Ricardo? Você viu isso aí, né? Nenhum pingo de respeito, nenhum pingo de... O que que foi, doido? O que que foi? Vai achar treta também? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Vai falar o quê, doidão? Vai falar o quê? Vai proteger as minas, doidão? Vai proteger as minas, doidão? Vai falar o quê? Que nós estamos fedendo também, rapaz? Você não vai falar o quê, doidão? Eu não saio daqui, eu não saio daqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que você vai ver, mano. Vem aqui, vem aqui que você vai ver, parceiro. É bom ir embora mesmo, carniça. É bom ir embora mesmo, entendeu? É bom ir embora mesmo. É o quê, rapaz? Aconteceu aí? E aí, meus amores? Qual é? É a mesma, ô Ricardão, é a mesma. Tava xingando nós aqui agora, é a mesma que tava xingando nós aqui agora aqui, ó. O que vocês estão fazendo aqui? Gostaram? Gostaram da gente aí, ô? Gostaram da gente aí? Rapaz, essa mulher tá com uma cor na boca, que isso? Que essa mulher tá na boca? Que diabo é isso? Pegou um charutão? Ô, parceiro. Calma aí, parceiro. Sai daí, ô, parceiro. Não, não, não. Sai daí, doido. Tem esses galhos aí todos ali em cima. Que isso aí, mano? Charutão na boca aí. Fala o que você quer de uma vez. A tableta ficou doido. Vamos embora, rapaz. Que isso aqui, pô? Puxou um charuto aí. O que você tá filmando aí, ô, minha querida? O que você tá filmando aí? Não é pra filmar a gente não, entendeu? Não é pra filmar a gente não. Isso tá acontecendo vocês dando em cima da gente, entendeu? Isso é assédio, entendeu? Assédio é você falar que a gente é fedorento, entendeu? Isso que é assédio. Você tem que tomar vergonha na sua cara. Tá pensando que você é sendo do mundo, minha filha? Vocês tem que trabalhar mesmo, entendeu? Vocês estão aqui... Ah, você tá fumando charuto perto de mim. Isso aí que fede, ó. Sai daqui, ô, fedorento. Sai daqui, fedorento. Vamo embora, deixa essas mulheres aí, rapaz. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Ô, meu querido, meu querido. Deixa eu montar ali atrás ali. Deixa eu montar ali atrás ali. Seu Zé, tá de boa aí, seu Zé? Vamo embora, seu Zé. Vamo embora, vamo embora, seu Zé. Tá tranquilo? Ô, seu Zé, quase você montou no meu colo, seu Zé. Procurar a trabalhar, seus vagabundos. Calma aí, ô, meu querido. Caralho, o cara não espera, né, mano? A gente. Aí, ó. Aqui, ó. Que pra você aqui, minha querida, ó. Cuidado aí com as pessoas aí, rapaz. Cuidado com as pessoas aí. Segura aí, segura aí. Ó, você tá ligado que hoje é meu dia, né? De dirigir, né? Você tá ligado que hoje é meu dia, né? Mas não, vamo embora dali, rapaz. Tá doido? Muita confusão ali, ó. Vamo recolher os lixos daqui, ó. Dessa rua aqui, ó. Cadê? Tem risco de força aí, não tem não? Tem risco. Vou dar a volta ali por trás, calma aí. Beleza. Tá bom aí, tá bom aí. Vamo recolher aqui, seu Zé. Vamo recolher aqui, mano. E vamo embora. Aí, ô, ô, ô. Seu Zé, seu Zé. Você achou alguma coisa nessa caixa ali que você não tira ela da mão, né? Com certeza, coletando, ele achou alguma coisa que interesse a ele, viu? Eu não posso falar, pô. Quem se querendo? Quem se quer aqui, ô, moleque? Já vem isso do bom molequinho. Ô, moleque, ô, miserável. Respeita o nosso trabalho também, ô, moleque miserável. Volta aqui, ó. Volta aqui, volta aqui, ô, seu Miséra. Volta aqui. Chama o cozinho tutelar pra tu, hein, miserável. Tá cercado, ô, moleque. Nós vamos pegar tu no pão agora. Vem aqui, vem aqui, miserável. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, seu Miséra. Vem aqui, molequinho. Tá tirando, tá tirando, molequinho. Tá pensando o quê? Tá pensando que lixão é brincadeira, mano? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vamo conversar com o pai dele aqui. Ô, gorducho. O negócio é o seguinte, seu filho aí tacando papel na bolinha na gente aí, ó. Não respeitando. Que isso? Que isso, seu Zé? Que isso? Que isso, seu Zé? Que isso, seu Zé? Calma aí, calma aí. Ô, gordão, na moral. Tá ficando doido, gordão? Rapaz, ele é gordo, mas é forte, vai. Tá ficando doido, gordão? Aqui é o nosso trabalho, rapaz. Tem que respeitar o nosso trabalho aqui, rapaz. Entendeu? Ensinar seu filho aí também, não ficar humilhando a gente não, entendeu? Se continua... Miserável. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ô, seu Zé. Nem dentro, seu Zé, você larga essa caixa. Nem dentro da caixa, hein, seu Zé. Vai no toque aí, vai no toque aí, vai no toque aí. Vambora, vambora. Deixa eu pegar o toque aqui, deixa eu pegar o toque aqui. Vambora pra casa aqui, ó. Na moral, hoje já deu por hoje, hein, mano. Já deu por hoje, ó. O caminhão tá cheio ainda, não? Sem ter a monoreia do moleque. Sai da frente aí, sai da frente aí, gordura. Que isso, pô? Tá armado ali, ó. Olha isso aí, olha isso aí. Eita, vai, vai. É policial, ele é policial. Eita, rapaz. Eita. Não pegaram vocês aí, não, né, mano? Não, não, não pegam não. Beleza, então vambora, mano. Vambora. Galera, deixa o like se curtiu, beleza? E se foi o dia, o dia... Sendo o garim aqui no GTA 5, que é muito zoeira. Esses caras são muito zoeira. Deixa o like se curtiu. Compartilha pros amigos aí, mano. E passe no canal deles lá, beleza? Vai estar tudo na descrição aí. Tamo junto. É nóis e até a próxima.